Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha, se você pretende aprender a tocar violão de maneira fácil, simples demais, como nunca houve, aqui com o curso que eu vou te indicar, eu garanto para você que com duas semanas você está tocando, mesmo que você nunca tenha pego no violão, porque eu tirei todas as dificuldades e revelei o segredo para todo mundo. Tá bom? Eu não fiz vídeo pensando em ganhar visualização, eu fiz pensando em dividir com vocês o que sei. O curso todo em vídeo para você, você compra pelo WhatsApp, recebe e coloca no teu pendrive ou no cartão de memória do teu celular para você assistir aonde quiser, tá bom? Lá você aprende batida, você aprende dedilhado, colocar a voz no tom, fazer pestana, mudar a corda na hora certa e os campos harmônicos. Aí sim, tem outro curso também que tem 50 batidas e shape de escala pentatônica para você aprender, tá bom? O shape da escala pentatônica é para começar os solos futuramente. Fora isso, eu tenho para você montar o seu repertório de músicas lindas de grande sucesso no Brasil, pastas com músicas cifradas e vídeos de batida para todo o Brasil. É só você entrar em contato no Zap e comprar, baixa, faz seu caderno, compra o curso e vai aprendendo no curso e executando nas pastas de música que você vai adquirir aqui. Muito fácil, tudo pelo WhatsApp. Não pegue meu Zap para pedir aula no Zap, eu não dou aula no Zap, dou aula no YouTube e no WhatsApp para mais informações do meu material que eu estou anunciando aqui agora para você. Valeu gente, tchau! Olá pessoal, espero encontrar vocês com muita alegria, muita paz. Estou trazendo para vocês hoje um ensinamento que é o mais simples que existe. Uma batida muito fácil. Aliás, é a batida mais fácil que existe para se fazer no violão. Uma batida que todo iniciante deve começar por ela. Ela é o início de todas as batidas. É uma base de uma batida muito conhecida, muito famosa, muito utilizada. E eu vou fazer e dar dica de muitas músicas que você pode cantar, tocar com essa batida. Muitas músicas de sucesso, músicas de grande sucesso. Tá bom? Eu vou deixar exercício explicando para você e você vai pegar de primeira. Essa aqui é uma batida que você assiste o vídeo uma vez e você já pega. Não tem como você não pegar. Tá bom? Vai ser muito fácil, muito simples. Olha, eu vou escolher aqui três acordes. Vou escolher três acordes. E vou fazer os exercícios dessa batida com você em três acordes. Que é o Ré, o Lá e o Sol. Tá bom? Olha o que acontece. Nós vamos fazer dez vezes o exercício em cada acorde. E depois eu já vou dar as dicas das músicas que vocês vão cantar e tocar. Algumas delas, é claro. Porque toca milhares, né? Mas algumas músicas de grande sucesso. Eu vou lembrar aqui e deixar o nome para vocês aí que você vai pegar essas músicas. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Você vai fazer só isso aqui. Seu indicador vai descer uma vez e descer uma vez o polegar. Olha só. Quem que não sabe fazer isso? Todo mundo sabe. Olha. Só isso aqui. É o exercício. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fizemos dez vezes no Ré. Agora vamos fazer dez vezes no Lá. Se você quer adquirir o meu curso, fazer a compra no cartão ou no boleto, você entra na descrição do vídeo. Primeiro link, você vai conseguir comprar o curso lá pelo site. Tá bom? Vamos lá de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fizemos dez vezes aqui no Ré. Fizemos dez vezes aqui no Lá. Lembrando a você uma coisa. Essa batida que eu estou deixando hoje para vocês é uma batida que toca milhares de canções de grande sucesso, mundialmente conhecida. E é uma batida que você pega de primeira. Você assiste o vídeo uma vez e você já pega. É uma batida que todo iniciante deve começar por ela. E ela é uma base de uma batida muito famosa que é conhecida com muitos, muitos, muitos grandes sucessos. Então tá, vamos agora aqui para o Sol. Vamos fazer dez vezes, ok? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá? Fez o exercício dez vezes, você com certeza, com certeza você já sabe fazer também com a palheta. Olha. Só isso, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí vai, olha, mudando de acorde. Só isso aqui, sobe e desce, sobe, desce. Só assim, ó. Só que a puxada, essa aqui, só tem que ter esse mistériozinho aqui. E não é só assim, ó. Não, não é assim. É assim, ó. Tá vendo, ó. Tem esse puxadozinho aqui. Só isso. Que é para dar a base da batida. Se você fizer assim, por exemplo. Não, não é assim. É assim, ó. Tá? É assim. Então, da mesma forma, quando você faz com o dedo, ó. Tá vendo, ó. O dedo de baixo, esse aqui, o indicador, tanto faz você puxar e descer, como você descer e descer o polegar, olha. Tá vendo? Agora ele tem que ter um destaque, não é assim, ó. Não, é assim, ó. Tá vendo, ó. Ou então... Tá? Ela é a base dessa batida aqui, ó. E também a base dessa outra batida aqui, ó. E também a base dessa outra batida aqui, ó. E dessa aqui, ó. Então, ela é a base dessas três batidas. Olha o que você pode tocar com ela. Essa aqui, ó. Eu tô te ensinando, ó. Uma música de Leandro e Leonardo. Aquela outra também, assim, ó. Em vez de você ficar pensando nele, também, né? Essa aqui, ó. Você vê, essa aqui. Secretária do Amado Batista. Essa aqui do Amado Batista, também, ó. Essa aqui tem o título teimoso demais, né? Essa. Olha a batida aí, ó. Tá vendo aí? O quanto que é fácil. Ando pelas avenidas. Também é o Amado Batista. Pode ser sério de cantar. Meu amor. Também aqui, ó. Tá vendo? A mesma batida aqui, ó. Abriu minha visão o jeito do amor. Olha aí. O que que é, né? Uma deusa, uma nunca. Também aqui. Então, eu não tomo o que eu tô fazendo aqui. Então, pra você ver. O quanto que é essa batida aqui, ó. Você vai tocar muitas músicas bonitas nela. Músicas do Roupa Nova. Você tem o tempo que quiser. Os corações não são iguais. Músicas lindas, né? Com essa batida simples, você faz essas canções. Aí, música do Roberto Carlos. Músicas do José Augusto. Aqui, ó. Todo sábado é assim. Também aqui, ó. Coração. José Augusto. Não se imaginei que você... Sonho por sonho, né? Aqui, você vai tocar... Não sei te dizer, os milhares de músicas que você vai tocar com essa batida. E olha o quanto que é simples, gente. O indicador desce, desce o polegar. Simplesmente isso. Você vai encaixar essas músicas. Treina com essas músicas que eu falei aí. Tá? E você vai, com certeza, ter muita facilidade. Nesse ensinamento aqui. Música de todos os artistas, tá? Alma Gêmea. Música do Fábio Júnior, né? Às vezes você tem o dom. Essa é... Parece um menino. Bom, tanto de dica que eu tô deixando aí pra vocês. E fazendo essa batida simples, com certeza, você vai pegar com facilidade. Bom, o ensinamento é isso. Olha, eu dou dica dessas músicas, mas é claro que existem músicas, olha, Timaya, Roupa Nova, Roberto Carlos. Bom, de qualquer artista que você quiser, você vai encontrar músicas com essa, que essa base vai tocar. E são muitas, não é poucas, não. Tanto no meio sertanejo, como no romântico, como na música brega, você vai encontrar músicas que você vai tocar com essa base. Agora, eu deixo umas dicas aqui, porque na hora é o que eu vou lembrando. Como eu tô focado na questão de passar a batida pra você, não tem como eu me lembrar, e também eu não sei o gosto musical de quem tá assistindo. Eu tô deixando aqui músicas conhecidas, né? Músicas de sucesso, que fizeram sucesso. E tem mais milhares, é claro. Mas só com essas que eu deixei, é o suficiente pra você pegar qualquer música dessa e treinar com essa batida. O que que você faz? É, treina a música, treina muitas vezes, canta a música muitas vezes com essa batida, até você perceber que você colocou tua voz, que você tá mudando o acorde na hora certa, que você tá fazendo a música bem bacana. Aí depois você passa pra outra, tá bom? Aí você passa pra outra, e assim vai. Vai uma por uma, não pensa de pegar tudo de uma vez. Pega uma por uma, degrau por degrau. Pega uma música, depois pega outra, depois pega outra, depois pega outra, com paciência. Se você não tiver paciência, fica difícil você aprender. Ninguém aprende violão nas carreiras, sem tempo. Gente, o problema hoje é isso. Você abre um vídeo no YouTube, você não quer assistir o vídeo todo. Agora não sei pra que que abre. Que clica no vídeo pra ele abrir. Já que não quer assistir todo. Não adianta nada. Você não vai entender todo o conteúdo de um vídeo assistindo um minuto dele. Isso não adianta você fazer que não vai. Tá bom? Então entenda isso. Ou você assiste tudo. Tem tempo, bota ali e assiste. Principalmente de aprendizagem. Eu não acredito que a pessoa que diz que quer aprender algo, coloca o vídeo, assiste um minuto e sai fora. Ele não quer aprender. Ele tá dizendo pra ele mesmo que não quer aprender. Não é assim que se aprende. Então veja bem, eu deixei aqui um ré, um lá e um sol. Mas isso não significa que é só aqui. Você pode fazer o sol, olha. O sol, o ré, o dó, se você sabe. Se você narra, que eu não sei, só sei o lá, o mi e o ré. Não tem nenhum problema. É a mesma coisa. Ah, mas eu sei aqui, o mi começando no mi, o si, o lá e volto no mi. Beleza, não tem nada. Ah, eu sei no dó, só sei os acordes que eu sei. É dó, é fá e é sol e volta no dó. Tranquilo, tá certinho? Pode fazer. Eu acho muito difícil alguém dizer que sabe esse. Sim, faça o sustenido e mi. Mas beleza, vamos dizer que a pessoa saiba só esses, né? Tá bom? Faça deles. E assim vai. Não importa os acordes aqui. Eu deixei três, mas você pode fazer os três que você sabe. Desde que seja sequência. Tipo ré, lá e sol. Agora você não pode fazer assim. Ah, eu sei o ré, eu sei o fá e eu sei o mi. Com isso aqui você não toca música nenhuma do mundo. É, fá e mi nunca foi colocado em nenhuma música dessa terra. Os três juntos. A música pode ser mi, si, com a sétima e lá. Dó sustenido menor. Fá menor. Sustenido, si menor. Ela pode ser. Tá bom? Agora, pode ser também, deixa eu ver aqui. Pode ser também, ela pode pegar também um mi sustenido diminuto. Beleza, mas tá dentro do mi. Você faz o ré, você tem aqui o ré. Mi sustenido diminuto não existe, né? É um fá, né? É um fá diminuto. Quando você tá fazendo aqui. Então veja bem. Se eu tô fazendo no ré, ré, lá, sol, mi menor, bastante menor, si menor. Isso tudo pode pegar na canção, tá? Isso tudo pode pegar. E pode pegar também o ré sustenido diminuto, que é esse aqui, ó. Com esse violão aqui eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, porque o braço é fininho. Ó. Tá? Pode ser também. Mas isso aí é um campo harmônico do ré. Então, os acordes que eu deixei, é aleatório. Você pode escolher os que você sabe. Mas a batida é isso aqui, ó. Eu tenho andado... Ó. Lembrei de uma música aí, mas ficou tão baixo que eu nem entrei no tom aqui. Tem aqui, por exemplo. Eu tenho andado tão sozinho. Ó. Casinha branca. E aqui eu tinha perdido o tom aqui. Tenho andado tão sozinho. Tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês peguem, porque é mais simples que isso aqui, não pode ter. Não existe mais simples do que essa batida. É a batida mais fácil do mundo pra tocar muitos sucessos. Eu vou deixar esse título nesse vídeo pra vocês. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.